Esse é o gancho que eu fiz para começar a praticar pesca com estilingue. Tem que ser uma pegada firme, ele é um pouco grande, porque ele tem que encher a mão, pegar firme. Não pode ficar sobrando dedo não, tem que ficar a mão bem protegida. Eu acredito que ele vai me dar boas alegrias. Obrigado.